E aí, ele tá do lado de cá, tenta botar aqui no lado. Acerta só o gol, é. Faz mágica não, é só acertar o gol. Olha o tamanho do gol. Gol! Valeu, senhor! Valeu, senhor! Boa! 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 E aí! Boa, boatsworang! É, aqui você tá pertinho, anjo da vovoda. O que é isso? Vai, João! O que é isso? O que é isso?